Quando a saudade vai de coração da gente Um amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade vai de coração da gente Pega a meia onde corria o grande amor Não tem peça nem cachaça que tem jeito Um amigo do peito que segura o chororô Segura o chororô Segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O caba pode ser valente e chora Beber muito de dinheiro e chora Forte que nem se arense e chora Só na lembrança de um beijo e chora O caba pode ser valente e chora Beber muito de dinheiro e chora Forte que nem se arense e chora Só na lembrança de um beijo e chora Quando a saudade vai de coração da gente Pega a meia onde corria o grande amor Não tem peça nem cachaça que tem jeito Um amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade vai de coração da gente Pega a meia onde corria o grande amor Não tem peça nem cachaça que tem jeito Um amigo do peito que segura o chororô Segura o chororô Segura e chorou Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cara pode ser valente Tem muito dinheiro Porteại nem satanejo Só na lembrança de um beijo O cara pode ser valente Sem bem muito dinheiro Mortes quina é satanejo Só na lembrança de um beijo O cara pode ser valente Tem muito dinheiro Porte litter satanejo Só na lembrança de um beijo O caba pode ser valente E o mundo de dinheiro E o forte que nesse arete E o chora Fora a lembrança de um beijo E o chora Fora a lembrança de um beijo